Trabalhadores dos Correios fizeram uma paralisação, farão né, votem pra mim de novo, fazendo favor né, fazem uma paralisação amanhã aqui em Londrina. Os funcionários devem aderir à mobilização nacional do serviço público. Wesley Lemos tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde Wesley. Boa tarde Cid, boa tarde a todos. Um projeto de lei que prevê a privatização da empresa pública dos Correios foi aprovado na Câmara dos Deputados. E esse projeto agora segue para a votação dos senadores no Senado Federal e por isso então os trabalhadores estão se mobilizando para realizar esta paralisação contra a privatização da empresa. Nós vamos conversar agora com o José Agimelo, ele que é o diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios no Paraná. José, boa tarde para você. Por que vocês são contra a privatização? Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a classe trabalhadora, boa tarde a todos. Primeiramente, esse projeto de lei 591, ele é inconstitucional. O Correio ele consta na Constituição Brasileira para fazer a integração social, para atender a população e todos os brasileiros. E o governo ele vem mentindo, fazendo propaganda aí, falando que se privatizar os Correios vai melhorar. E por isso que nós somos contos que não vai melhorar. A gente pode pegar um exemplo, os 20 maiores países do mundo, os Correios são públicos. O próprio Estados Unidos, que é um país capitalista, os Correios deles são públicos. Por que o nosso tem que ser privado? Como vai funcionar essa paralisação? Nós estamos no meio do acordo coletivo agora. Nós, funcionários dos Correios, não temos mais acordo coletivo. O ano passado, o governo simplesmente tirou todos os benefícios dos trabalhadores. Hoje nós somos regidos pela CLT, somente a CLT. E agora nós vamos fazer uma assembleia hoje, às 20 horas. Os trabalhadores vão decidir se vamos parar por tempo indeterminado, se vamos fazer só uma paralisação amanhã, um ato. Provavelmente nós vamos manter o estado de greve, fazer só uma paralisação amanhã com todos os servidores públicos. E vamos fazer só esse dia e vamos manter o estado de greve. Por quê? Porque a nossa federação, em conversa com o TST, Tribunal Superior do Trabalho, ela vai tentar uma conciliação com a empresa. Porque a empresa, além de retirar tudo, agora ela quer dar simplesmente reajuste zero no salário e implantação de banco de hora. E nós queremos a nossa manutenção da nossa 50 clausas que nós perdemos o ano passado. O que vocês pedem nesse acordo? Nesse acordo foi pedido, mas cuidado com a empresa, com os funcionários. Perdemos muitos colegas para a Covid, teve muito descaso com a empresa. Hoje nós temos o pessoal do grupo de risco, as lactantes, gestantes, em trabalho remoto. A empresa está convocando esses trabalhadores. Nós fomos na justiça, com as nossas provas, um monte de exame positivo para a Covid dentro da empresa. Nossos colegas, atestados de óbito, a justiça determinou que não seja convocado esses trabalhadores. O que nós mais queremos hoje mesmo é mais condições de trabalho. Com essa privatização, o governo está sucateando a empresa. No último PDI saíram 12 mil funcionários, então tem muita correspondência parada e o governo está jogando a população contra os trabalhadores dos Correios para poder privatizar a empresa. Porque a iniciativa privada, o que ela avisa? Ela avisa o lucro. Em nenhum momento ela avisa a atender. E esse projeto de lei que passou na Câmara foi tentado em emenda para garantir que um Correio, uma agência numa cidade pequena, não fecha. E no texto não foi colocada essa emenda, então não existe. Então, se privatizar, é a demissão em massa dos trabalhadores. Qual seria uma porcentagem justa de reajuste? No mínimo, a inflação do período que nós estamos pedindo. No mínimo, a inflação do período. Mas o principal é a empresa sentar e negociar com os funcionários. Não fazer esse descaso, porque não tem negociação. Agora, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, que vai fazer essa mediação. Vocês pretendem conversar com lideranças políticas aqui da região, deputados, senadores? Sim, sempre conversamos. Desde o começo do meu mandato, a gente conversou, aprovamos moção contra a privatização nos pequenos municípios, onde serão os mais prejudicados, tanto os trabalhadores quanto a população. Tínhamos a comissão lá em Brasília, conversando com todos os deputados, os deputados aqui do Paraná, os deputados do Brasil todo. Isso é a nível nacional. E agora nós vamos começar os trabalhos no Senado, agora com os senadores. Muito obrigado pelas informações. Aoséia Gimelo, ele que é diretor, então, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Paraná. Paralisação amanhã dos trabalhadores. Depois, conforme a negociação, devem continuar trabalhando, mas em estado de greve. Cid.